Bem melhor que você É estar bem comigo É ter muitos amigos É cantar e sorrir É viver a vida, é curtir Cada minuto e segundo Bem melhor que você Existe em minha amizade Hoje apesar de saber que você não me ama E de me certificar que o meu eu reclamo A sua presença que vai me matar de saudade Desejo a você felicidade O ressentimento para mim Não combina com o meu proceder Prefiro manter a esperança que vai ter um fim Esse meu tormento E assim dizer Bem melhor que você É estar bem comigo É ter muitos amigos É cantar e sorrir É viver a vida, é curtir Cada minuto e segundo Bem melhor que você Existe em milhares do mundo Bem melhor que você Hoje apesar de saber que você não me ama E de me certificar que o meu eu reclamo A sua presença que vai me matar de saudade Desejo a você felicidade O ressentimento para mim Não combina com o meu proceder Prefiro manter a esperança que vai ter um fim Esse meu tormento E assim dizer Bem melhor que você É estar bem comigo É ter muitos amigos É cantar e sorrir É viver a vida, é curtir Cada minuto e segundo Bem melhor que você Existe em milhares do mundo Bem melhor que você É estar bem comigo É ter muitos amigos É cantar e sorrir É viver a vida, é curtir É cantar e sorrir Cada minuto e segundo Bem melhor que você Existe em milhares do mundo Bem melhor que você É estar bem comigo É ter muitos amigos É cantar e sorrir É viver a vida, é curtir É ter muitos amigos É ter muitos amigos É ter muitos amigos É ter muitos amigos